A advogada Débora Galvão quer começar o ano entrando em forma e para isso resolveu se matricular em uma academia e ela fez tudo certinho. Antes de se matricular, procurou profissionais da saúde para testar se ela poderia iniciar as atividades físicas. Eu tive um acompanhamento, inclusive eu vim aqui no Franck Mal, nutricionista da academia, e eu estou com a dieta toda balanceada, de acordo com os exercícios que eu estou fazendo. Uma das principais recomendações para quem vai começar a malhar é procurar um cardiologista. Essa avaliação pode evitar riscos de AVC e outros danos à saúde. A primeira coisa que você tem que ver é se não tem caso na família de morte súbita. Pacientes com doença arterial coronária prematura, ou seja, pessoas que tiveram AVC, que é o derrame, ou infarto na sua família. E outra coisa também são pacientes que não tem condicionamento para ser atleta. Então você pode programar a atividade física com o teu médico. Então antes de iniciar, acho que deve passar com o profissional indicado. Isa Bruna já malha há três anos e para ela a atividade vai além da procura da estética. É a busca pelo bem-estar. Malhar, para mim, para a minha saúde, além da estética, é muito importante para a minha saúde. Tanto por eu ter alguns problemas de joelho que melhora, lombar melhora. Então para mim, tanto para a saúde como para a estética é ótimo. Se você está pensando em entrar no clima da malhação, é necessário que além da procura de bons profissionais, você vá com calma na prática dos exercícios. A gente tem que buscar metas que sejam alcançadas. Não adianta você querer já chegar querendo arrasar, porque não vai conseguir. Tem que realmente ser um passo de cada vez. E isso é uma coisa que é gradativa, certo? Ao passo que você vai conseguindo aumentar os pesos, o corpo até mesmo vai pedindo por isso. Vai sentindo que vai ficando tudo mais leve e vai ficando mais condicionado. Música Música